É o seguinte, hoje eu estou aqui para trazer para vocês um mod novo de One Piece, que por um acaso é dos mesmos criadores do mod Demon Slayer, que é bem frequente aqui no canal. Então se você gosta do mod Demon Slayer e você também gosta de One Piece, é bem provável que você goste muito desse mod. Lembrando que o download vai estar na descrição. Bom, como vocês podem ver, aqui são algumas armaduras que tem no mod. Temos a roupa da Marinha e duas roupas do Luffy. Inclusive eu estou usando uma delas, porque eu realmente gostei. O mod também tem alguns itens e alguns mobs. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês e o resto vocês podem descobrir jogando no próprio mod. Começando aqui pelos baús de tesouro. Esse baú aqui basicamente ele pode te dar alguns itens, como minérios e até espadas. Ou até mesmo uma fruta. E é exatamente a mesma coisa para os outros baús, só que com a diferença da raridade dos itens que cada um pode te dar. Vamos passando aqui agora para as armas que temos no mod. Por enquanto nós temos cinco. Bom, eu pedi ajuda para o meu amigo Kevin e ele me explicou que basicamente essa espada aqui chamada Griffon é a espada do Chunks. Eu não sei muito bem quem é, mas ele me disse que é um personagem muito importante. E usando essa espada nós temos algumas skills aqui no mod. Que são liberadas com o nosso treinamento. Bom, a primeira skill é basicamente essa daqui. A segunda é essa daqui. A terceira eu acho bem interessante, que é basicamente a gente dá um pulo e depois explode tudo. E por último temos essa aqui que, cara, é impressionante. Se liga nesse cortizão. Isso aqui é massa. Bom, essa daqui tem uma outra habilidade. Que dá para a gente estar aqui nessa ovelha aqui, ó. E também dá para a gente jogar isso aqui em um mob. Eita. Essa aqui também tem uma outra habilidade. Que é basicamente um teleportizão. E também tem esse ataque aqui. E por último a gente também tem esse ataque bem aqui. Que a gente basicamente começa a teleportar que nem um louco atacando tudo. Mano, isso aqui é bem interessante. E após a gente usar essa habilidade, a gente ganha um debuff de lentidão. Que já é removido rapidamente. E essa espada aqui tem as mesmas habilidades do que as outras. Bom, usando esse comando aqui agora para aumentar as habilidades. Basicamente os efeitos que a gente usar agora nas espadas serão diferentes. Como vocês podem ver. Agora elas estão com haki. E elas tem um poder destrutivo muito maior. Como por exemplo essa daqui. Bom! Nossa, mano. Essa aqui é muito forte. Se liga nessa daqui agora. Mano, será que essa habilidade aqui destrói o mapa? Vamos testar nessa montanha aqui. Eita, ela destrói bastante ainda. Eita, pega. Que da hora, velho. E essa daqui, será que faz alguma coisa? Eita, ela quebra o mapa também. Essa daqui também quebra o mapa. Essas todas as habilidades quebram. Fortalecido, elas são muito poderosas. No Majap eu estou muito mais poderoso. Bom, usando aquele comando eu consegui liberar alguns haki. Acredito que esse aqui é o haki do rei. O haki do armamento. E também o haki da observação. Vamos ver aqui agora que eu quero mostrar alguns personagens para vocês. Vamos começar aqui pelo Shanks. Que eu não lembrava que era esse personagem. Se eu não me engano esse personagem aqui aparece no primeiro episódio de One Piece. Ele tem uns drops até que interessantes. Ele dropa a roupa dele e alguns baús. Bom, indo agora para esse personagem do filme. Que o nome dela é Uta. E pelo que meus amigos me explicaram. A fruta dela é a Uta Uta no Mi. É uma fruta para a Messia. Que basicamente teleporta a personagem para alguma dimensão diferente. Eu acho que eu consegui explicar certo. Se eu não conseguir, me corrijam aí. Bom, basicamente esse aqui é a Uta. E ela dropa um baú quando ela é derrotada. A gente também tem esse grupo de piratas aqui. Eles são basicamente piratas, né? E eles são facinhos de derrotar. Eles são muito fracos. E eles também não tem nenhum drop interessante. Apenas XP. Então agora é para o protagonista do anime. O Luffy. Bom, aqui temos o Luffy na sua forma base. Cara, eu gostei muito da skinzinha dele. E também da roupa do personagem. Eu acho que ficou muito bem feito. Bom, aqui esse também tem outra versão do Luffy. E eu também achei bem interessante. É basicamente ele usando essa roupinha aqui que eu estou usando agora. E derrotando ele parece que ele dropa basicamente isso daqui. Aliás, gente. Também tem algumas habilidades que a gente pode usar sem as espadas. E também sem a fruta. E no caso é basicamente esse soco aqui. E também é claro utilizar o Haki. Cara, esse aqui é simplesmente muito da hora. E por último, finalmente, podemos agora passar para Gomu Gomu no Mi. Que por enquanto é a única fruta que temos aqui no mod. E é claro, a fruta do protagonista. Se eu não me engano, aqui no mod tem a Gear 4 e a Gear 5. E eu gostaria muito de testá-las. Então, vamos comer aqui a fruta do Luffy. Tá, a gente pegou um efeito aqui. Gomu Gomu no Mi. Beleza. Vamos ver como é que eu uso as habilidades aqui. Gomu Gomu no Pistol. Tá, deixa eu botar a câmera de frente. Tá, é meio que um ataque que a gente lança assim. Deixa eu testar ali naquele coisa. Vamos testar aqui no próprio Luffy. Gomu Gomu no Pistol. Não, acertei, velho. Não sei como acertar o Luffy. Vou ter que estar em batalha com ele. Eita, pega. Eita, pega. Beleza, Gomu Gomu no Bazuca. Vamos ver o que isso aqui faz. Eita, pega. Deixa eu olhar assim. Hum, interessante. Eu gostei, gostei, gostei. Mas será que dá dano no bicho? Não sei se dá muito dano, não. Vamos spawnar aqui um Creeper. Eita, matou o Creeper. Vamos spawnar aqui um grupo de piratas. Vamos testar o Luffy aqui. Tá, pega. Eita. Isso foi qual? Gomu Gomu no Gatling. O que isso aqui faz? É o poder que o Luffy usou aqui agora. Caraca, mano. Que da hora, velho. Beco. Isso aqui é o quê? É um dashzão pra cima? Que da hora, mano. É meio que um dash. Só que você pode usar pra cima, pro lado, pra todo canto e lugar. Gear 2. Vamos ver o que isso aqui faz. Eita. Ativei a gear. Ah, eu ganhei alguns busts. Agora é gear 4. Vamos lá. Eita, pega. Viramos o Luffy. Que isso, velho. Que da hora, que da hora, que da hora. Vamos ver como é que expõe as suas habilidades aqui agora. Gomu Gomu no Pistol. Gomu Gomu no Básica. Gomu Gomu no Gatling. Takeo. Eita, que da hora, mano. As habilidades são meio que aprimoradas, velho. E por último agora, a gear 5. Eita. Ah, é só eu ali, mano. Que da hora. Tá, vamos ver como é que vai ser as suas habilidades nessa forma aqui. Gomu Gomu no Pistol. Gomu Gomu no Básica. Gomu Gomu no Gatling. E Gomu... Ah, tem o Takeo agora. Eita, pega. Gomu Gomu no Giant. Eita, pega. Que da hora, mano. Ele fica gigantão. Que loucura. E o Haki do Rei. Mano, eu gostei demais do mod One Piece, velho. Sinceramente, velho. Eu acho que esse mod tem um futuro muito bom. Ele ainda tá em beta. Foi criado recentemente. Tem muita coisa ainda pra atualizar. Mas sendo sincero, eu já gostei bastante dele. Comentem aí pra mim se vocês querem que eu faça alguma série com ele. Ou alguma coisa relacionada a isso. E lembrando que o download dele vai estar na descrição. Bom, eu sou o Gabriel. E eu vou ali nessa. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí